Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal AceleraXport. Como você sabe, eu sou o Trader Carlos Moura, você que acompanha nosso canal aqui no Brasil e pelo mundo. Eu muito obrigado, temos crescido cada dia e graças a você que interage conosco, que realmente aprecia os nossos conteúdos. Hoje, no vídeo de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre negociação internacional. Você gostaria de entrar nas maiores empresas e negociar com muita qualidade? Assista então ao vídeo de hoje. Logo após a vinheta, você vai assistir uma aula sobre negociação, o que é importante para uma boa negociação internacional. Se você está chegando aqui agora e não conhece ainda o nosso canal, pessoal, assine o canal, esse é um canal de comércio exterior. Nós produzimos conteúdo para ajudar você a fazer melhores negócios no comércio internacional. Seja você que quer exportar ou você que quer importar, tá certo? Esse é o canal para você. Então acompanhe esse conteúdo com muita atenção. Logo após a vinheta, negociação empresarial. Ok? Acompanhe o vídeo até o final. Olá, meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export. Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Você que já acompanha nosso canal, realmente, eu fico muito contente que você está nos prestigiando mais uma vez. E se você está chegando aqui agora, tá? Eu espero que você aproveite esse conteúdo, porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. Negociação no comércio internacional. É vital que você seja um bom negociador, uma boa negociadora, porque todos os negócios de exportação e importação envolvem negociação. E você precisa, sem dúvida nenhuma, desenvolver essa importante competência. E eu, nesse vídeo, um conteúdo rápido, vou te dar quatro dicas importantíssimas para você negociar melhor. Agora, se você quer se aprofundar nesse assunto de negociação, nós temos o nosso curso Técnicas de Negociação para o Comércio Exterior. O curso completo que você encontra no nosso site. O link está aqui embaixo. Você vê aí imagens do nosso portal de cursos. Faça esse curso, tá? É um curso EAD e que você vai ter ainda uma sessão de mentoria comigo para você treinar negociação. Então, invista na sua carreira, compre esse curso e a gente vai ainda poder praticar. Mas nessa videoaula, vamos direto ao conteúdo, tá? Eu vou te dar quatro dicas importantes para você ser um bom negociador no comércio exterior, tá certo? Primeiro, tenha muito cuidado com os aspectos culturais entre países diferentes. Cada país tem a sua característica e a sua cultura. Você deve realmente se aprofundar no estudo das culturas. Por quê? Existem palavras, existem várias expressões e mesmo hábitos que você, não conhecendo, caso você cometa um erro com relação a aspectos culturais entre os diversos países, isso vai cancelar as possibilidades de negócio que você vai ter. No nosso curso, eu me aprofundo dando exemplos. Por exemplo, existem números no Japão, tá? O número 4 tem uma conotação muito pesada. É visto como um azar. Então, se você fala muito no número 4, digamos que o seu preço seja 4 dólares de alguma coisa, o japonês não gosta desse número, porque é um número que não traz boa experiência culturalmente. Fora isso, tem outras questões, como por exemplo, no mercado árabe, você apertar a mão de um cliente onde o outro lado é uma mulher. Então, você tem que ter um outro tipo de cumprimento, tá? Outro tipo de saudação. Isso é fundamental, antes de você fazer a negociação. É um traço de diplomacia. Então, existem vários aspectos que nós abordamos no nosso curso Técnicas de Negociação no Comércio Exterior. Fique atento a isso. E outro detalhe, esse assunto, mesmo quando você está fazendo uma negociação telepresencial, via Zoom, via outras plataformas, né? Virtualmente, também você tem que ter esse cuidado. Para você conseguir captar o interesse, a confiança do outro lado, tá? Aspectos culturais, tá certo? Segundo ponto importante, ó. Contato com pessoas chaves. Procure identificar, tá? Quem são realmente as pessoas, os decision makers para você desenvolver as negociações. Porque se você não falar com quem tem o poder de decisão, você vai perder tempo, você vai adiar. Então, nunca comece um processo de negociação de um determinado produto ou serviço que você quer exportar ou importar com pessoas, com profissionais daquela empresa que não tem o poder de decisão. Agora, você pode sim começar o contato com outras pessoas para chegar até o decision maker. Mas nunca comece o desenvolvimento da negociação com quem não tem o poder de decisão. Com quem não é o decision maker. Identifique muito bem quem são os decision makers para que você possa negociar e ter êxito, tá certo? Avançar no processo. Terceiro aspecto, pessoal, ó. Flexibilidade, tá? Para gerar muitas alternativas. Vá para uma negociação sempre com muitas alternativas para você conseguir um acordo. seja com relação a preço. E eu vou dar um exemplo. Você tem um determinado produto que você quer vender por um preço. Exemplo, esse lápis. Esse lápis custa um dólar. Muito bem. O preço é um dólar que você quer. Agora, o cliente pode pedir um desconto. Você tem que ter margem para, por exemplo, vender a 90 centavos se ele aumenta o volume. Então, você precisa estar com tudo isso preparado para não deixar para outro dia. Aproveite o momento da negociação. Logo, você tem que ter flexibilidade para gerar muitas alternativas já preparadas antes do processo negocial. Porque acontecendo o pedido de flexibilização de preço e outras questões da negociação, você já pode oferecer. Então, isso que é a flexibilidade, tem muitas alternativas para poder viabilizar o acordo. Não afunile, expanda o aspecto de contexto das negociações para que você tenha sucesso. Mas isso tem que ser planejado antes, para que você tenha economia de tempo, objetividade, está certo? E assertividade da sua negociação. E para quatro, pessoal, para concluir, procure negociar com um método. O nosso curso é baseado no método de Harvard, que é uma metodologia que eles têm já desenvolvido há muitos e muitos anos, está certo? E conseguem fazer realmente que negociadores iniciantes consigam melhores resultados. Mesmo os negociadores mais experientes com a metodologia de negociação, negociam melhor. Então, procure aprender. Faça o nosso curso, tá? O link você vai encontrar no campo de descrição desse vídeo. E pratique. Porque se você, mesmo com o método, não praticar, você não vai ser um bom negociador. E você pode praticar dentro da sua empresa, até com amigos, com outros profissionais. Procure praticar, porque a prática leva à perfeição. Se você tem metodologia e pratica, cada dia você será melhor, tá certo? No curso nós abordamos outros aspectos. Nesse vídeo, é um vídeo curto. O curso você tem conteúdo de horas para poder se desenvolver, além das práticas que nós vamos fazer no nosso encontro ao vivo. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá teu like, comenta aqui embaixo, compartilha. E nos vemos na próxima semana com mais um conteúdo da Academia AceleraXport. Eu fico por aqui, mando um abraço para você e nos encontramos no próximo conteúdo, na próxima videoaula. Sucesso, pessoal! Tudo de bom para vocês!